Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se num instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Tchau. Tchau. Tchau.